Oi gente, eu sou o Titi. E eu sou o Jandeko e sejam bem-vindos ao Vídeo Festa. É isso aí minha gente, hoje é dia de fofocar de reality aqui no canal, fofocar de BBB24, que vocês tanto gostam quando a gente fala de BBB24, porque hoje a gente tem que falar sobre o esculacho que o Buda levou da ex-esposa dele ao vivo na Ana Maria Braga, gente. Hoje de manhã, agora há pouco, e a Ana Maria Braga colocando ali uma lenha naquilo que a gente via que já era uma fogueira, não é? Gente, a gente tem muita coisa pra fofocar. Então bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, mas antes de começar a fofoca, já estão sabendo da novidade? Ah, olha só, a gente prometeu e tá entregando, gente. As caneca do Virou Festa chegaram. E elas têm, como é que fala, Jandeko? Dupla face, né? Dupla face, você pode estar assim, meio Virou Festa só, né? Ou você pode estar mais descontraída, assim, ó, meio café com fofoca. Pois é, você escolhe o seu mood, né? O mood do dia, gente. Vocês pediram e tá aqui, tá disponível na nossa lojinha já, entendeu? Grande lançamento das canecas do Virou Festa. Virão outros modelos por aí, pra quem gosta de colecionar, assim como as camisetas do Virou Festa. Tô aqui até hoje com a do abacaxi, você tá com a do selinho do VF, Virou Festa. E olha só, temos uma promoção de lançamento das canecas, gente. A compra de um moletom também, com as estampas icônicas do Virou Festa. Você ganha a caneca de presente, gente. Aí é fácil, você bota lá a caneca, escolhe o moletom que você quer. E na hora de pagar, você usa o cupom de desconto UMA CANECA. Gente, mas é só essa semana por conta do lançamento. Então aproveita, já garante aquele moletom gostoso do Virou Festa. Que o friozinho está chegando. Graças a Deus, você está se aproximando desse friozinho, delícia. Você já vai ficar agasalhadinho, agasalhadinha com o moletom do Virou Festa. E ainda ganha a caneca pra fazer aquele cafezinho com fofoca, delicioso, quentinho. É muito chique, gente, é muito chique. Corre lá então, hein? Corre, corre. Bom, falando do assunto de hoje, né? A gente está aí na reta final do BBB24. E com isso, vai também chegando ao fim muitas histórias que começaram ao longo desses meses de BBB24. Entre elas, a mais polêmica de todas, que é essa novela aí do divórcio do Buda e tudo mais, né? Ele foi eliminado ontem à noite com 64% dos votos contra Alane e Isabelle. Inclusive, foi o último gnomo do BBB24, né? É verdade. Inclusive, essa eliminação é super previsível, né, gente? Dava pra saber que isso ia acontecer. Assim como tudo daqui pra frente dentro do BBB, a gente já tem como saber. Não precisa mais ser o Val, né? O astrólogo pra prever as coisas pra gente. A gente mesmo consegue prever, porque há um final bem óbvio desse BBB. Assim como outros que já rolaram por aí, né, gente? Agora, o que a gente não esperava, o que não tinha como a gente prever era a roleta do Modestone cair no zero, né? Com a saída do Buda, né, gente? O Budão saiu lá e deu essa bundada na roleta que deixou ela zerada. E o prêmio não aumentou. O que eu posso falar pra senhora é o seguinte. Eu adorei. Porque se o dinheiro viesse pra mim, ficaria chateado. Como não vem, amei. Assim fica mais emocionante e divertido, não é mesmo? E você vê que até nisso, o Buda tem muito em comum com a Yasmin, né, gente? Porque foi a outra que deixou a roleta no zero também. E eles sempre ficaram, né? Ai, que a gente é tão parecido. Ai, que a gente tem tanto em comum. 2 milhão. 2 é à esquerda, que nem vão aumentar o prêmio. Mas se esse prêmio não veio pra gente, é maravilhoso de ver. É que não chegue nos 3. Eles estão falando tanto de 3 milhões. Maior prêmio da de todos. Não vai chegar. Ele não vem. Esses 3 milhão não vem. Bom, falando do Buda, né? A gente, como vocês também, né? A gente tava ali ansioso pra assistir a primeira entrevista dele fora da casa, depois que tudo aconteceu, né? Sim. Daí a gente, né, assistiu a saída dele. Aí teve a última prova do líder, formação de paridão. Inclusive, prova do líder, essa que foi a última. E como disseram, a maior de todos os tempos, não é mesmo? Olha, gente, mas isso aqui, eu tô pra te falar que Globo, Tadeu, Boninho, tá todo mundo passando vergonha, sabe? Porque eles ficaram vendendo essa prova. De tarde, já tava Boninho fazendo story de tudo no Instagram dele, mostrando que a prova seria a maior prova de todos os tempos. A maior prova que ele já tinha feito nos reality tudo da Globo, que ele já dirigiu. A maior prova da história do bebê. A maior, a maior... Aí a gente foi criando expectativa, né, gente? As nossas expectativas estavam indo até morar sozinho, de tão criadas que ela tava, sabe? Só que aí chega na hora de ver a prova, uma porcaria, uma provinha de nada, parecia um negócio do Xuxa Park, sabe? E que, inclusive, o Power Couple da Record faz uns negócios muito maiores em qualquer temporadinha que ninguém assiste, ninguém patrocina também. Aí a gente tem o patrocínio de uma empresa gigante de desodorante, um negócio lá do Estúdio Globo, tudo. Ficam anunciando que vai ser um negócio gigante, aí chega lá, é uma coisa daquele lá que parece de show. Sabe quando as pessoas vão, esses shows que a Ana Cláudia vai? Que tem aquelas rodas gigantes, tem as tirolas... É isso aí, tem nada demais sair. Inclusive, até relembraram, vi no Twitter, que no BBB15, se eu não me engano, teve uma coisa muito parecida, só que foi feita lá no Jardim, como se fosse uma prova normal. Tipo, era uma tirolezinha, eles soltavam uns saquinhos de coisa que tinha que chegar nos alvos do chão. Amor, no final das contas, o Boninho gourmetizou a tirolesa. É praticamente uma tirolesa parmejana que ele quis fazer, entendeu? Mas não tinha nada demais, gente. O que foi demais pra mim foi eu ver a Beatriz gritando, ai, não quero, tô com medo, ai, mãe, ai, mãe. Ela disse tanto que ela é jogadora, que ela é braba, que ela é forte, que ninguém vai desestabilizar. Ela subiu o negócio, ai, eu não quero ir, Tadeu, ai, Brasil do Brasil, Bom, nem ficamos vendo essa papagaiada toda, eles na van indo fazer a prova, cada um desceram a tirolesa. Depois de tudo isso, já na madrugada, a gente teve ali o bate-papo com o Buda, e como eu falei, né, tava todo mundo muito ansioso pra ver como seria a revelação do divórcio pra ele, né, se iam revelar isso ao vivo. Ele até demorou muito pra entrar, né, mesmo tudo isso acontecendo depois da saída dele, ele demorou muito pra conversar ali com a Thaís e o Ed, né. Até que, no final das contas, logo no início da entrevista, Thaís Fersosa e a Ed Gama explicaram por público que a produção já tinha conversado com o Buda antes dele ir pro bate-papo, e naquele momento eles também deram espaço pro Buda falar, né, sobre o assunto. Sobre o suposto divórcio. Vamos ver como foi. Você já sabe o que aconteceu no seu casamento, que você e a sua mulher estão separados. A gente queria aqui, Buda, sem nenhum juízo de valor, nem julgamento, abrir um espaço, se quiser falar alguma coisa. Na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem, né. A gente, às vezes, começa a achar chato umas coisas que a gente achava legal. A casa, ela mexe muito com os nossos sentimentos. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes pra gente. Em relação a isso, a gente vai... Imagina que a gente possa ter oportunidade de conversar. Respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar pra poder seguir da melhor forma possível, tanto pra mim quanto pra ela. Achei chato, gente. Achei chato. Você tava torcendo pra uma coisa ao vivo, né? Eu tava, gente. Sabe por quê? É óbvio que eu não sou esse espírito de porco que parece ser, às vezes só apenas. Mas assim, tipo umas três vezes na semana, quatro vezes, aí eu acho que é assim. É ético da parte da produção do BBB tratar de um assunto que pode decepcioná-lo tanto, chateá-lo tanto, né, gente? Poxa, Buda, você perdeu sua esposa. Sua esposa não quer mais você por conta das coisas que você fez lá, Capitel. Fazer isso ao vivo seria apelar pra caramba e foi muito ético eles fazerem isso de forma fechadinha, fora do ar, pra preparar o Buda pra essa entrevista e tudo mais. Achei que foi fofo, sabe? Não esperava isso do Boninho até. Achei fofo, achei que ele ia expor todas as coisas todas. Mas acho que é assim também, amor. Eu acho que a partir do momento que o Buda fez todas as merdas dele ao vivo pro Brasil inteiro ver, e a esposa dele também, aí a esposa dele lá, pegou, cresceu no Instagram, virou blogueira, entendeu? Porque usou, vestiu essa roupa de mulher traída em reality show, que traição de fato ninguém viu ali. Teve umas insulações, umas cantadas baratas, uns cheiros, uma traição de fato consumada, não houve. E daí, ela vestiu isso pra se promover também. Então, um expôs a esposa dentro do reality, ela expôs ele aqui do lado de fora, e daí o Boninho, que expõe todo mundo no BBB e criou essa coisa toda, fez a coisa escondidinha do Buda. Eu acho que numa condição dessa, de que tá todo mundo mostrando tudo pra tudo que é lado, eu acho que, ao mínimo, vamos fazer isso ao vivo pro Brasil todo ver. Já que eles se complicaram, eles optaram se expor tanto, então vamos revelar pra ele o divórcio ao vivo no bate-papo. Pra mim, é só mais uma coisa. Dessa história toda que já tava acontecendo, exposta pra todo mundo ver. É só mais uma coisa. Então, eu como público, queria ver sim. É pra isso que eu pago o Globo... Como é que é? Globoplay? Aí não teve. Eu desde o início já tava achando que ia ser... Ou eles não iam falar sobre o assunto, ele ia ficar sabendo depois do bate-papo, ou que iam falar antes, porque eu acho que até a Thaís com o Ed não iam meio que aceitar fazer isso, sabe? Acho que ia passar por eles também, disso acontecer ao vivo. Porque querendo ou não, ia ficar na sua mão a responsabilidade de contar pro cara que ele tava divorciado, né? E às vezes eles não criam essa responsabilidade. Eles também, talvez, ficassem nesse lugar de ser éticos e não... De serem éticos e não falarem. Eu admiro muito por você também ser tão ético, tão cuidadoso com o Buda, a Thaís, o Ed Gama, a produção da Globo. Muito bonito. Mas eu sou tóxico, eu queria ver mesmo o negócio pegando fogo ao vivo, no bate-papo BBB, tô nem aí. Não é meu casamento, é dos outros? Mas enfim, isso tudo foi aí, o choque de cara ali, primeiro o contato do Buda com o Coisa Exterior, depois dele sair do BBB, né? Continuando, hoje, mais cedo, ele foi tomar café da manhã com Ana Maria Braga, e Ana Maria Braga preparou uma surpresinha pro Buda, não mais você, sobre esse assunto divórcio, né? Surpresinha, é que surpresas, geralmente vão falar, ai que delícia, eu fui surpreendido. Mas essa daí da Ana Maria, o Buda não curtiu nada, viu gente? Mas se vocês já estão curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like, se vocês falam de BBB, fala de BBB, chega que nem dá like, tá? Então dá o like, senta a mão nesse dedão que tá pra cima, caça. E ó, se acabou de chegar, não liga, hoje eu tô um pouquinho alterado, mas geralmente é assim também. E se você gosta disso, já clica aí no botãozinho de inscreva-se, já aciona também o sininho, porque aí toda vez que a gente subir um vídeo novinho sobre BBB e muitas outras coisas, porque virou festa, ele deliciosamente recheado de outros temas também, você vai receber uma deliciosa notificação do seu telefone, aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem, bobozão, clicar e se divertir. E agora sim, bora continuar com a fofoca? Partiu! Bom, sobre essa entrevista do Buda pra Ana Maria, ela foi praticamente toda sobre essa situação do Buda HPT lá dentro, o divórcio dele com a Camila aqui fora e tudo mais, né? Ana Maria até chegou até a mostrar um vídeo do advogado particular dela, pelo que ela falou, né? Desse advogado falando aí sobre direitos e separação e divisão de bens, não sei o que, meio que dando uma pré-aulinha pro Buda já sobre o divórcio, né? Inclusive, o divórcio aparentemente saiu mesmo, né? Que a gente duvidou desse divórcio uns dias atrás quando a gente falou da entrevista da Camila pro Fofocalizando, que ela com a advogada dela e a dela estavam falando de um jeito meio que muito com dedos sobre esse divórcio, mas aparentemente saiu mesmo, a justiça aceitou o pedido de divórcio da Camila. Veio aí, né? Veio aí. A doutora Adélia a doutora Adélia só dizia vem aí o divórcio, vem aí o divórcio. Aí no final das contas veio aí mesmo, gente. Tava tudo lá. De sério até vi que o jornalista Gabriel Perlini publicou uma nota essa noite, né? Falando que quando o Buda saiu ele deu de cara com um dossiê, gente. Eu adoro dossiê, gente. Sabe, com chocolate, com coisas. Eu gosto. Quando tem cobertura, dossiê é uma delícia. Depois do almoço, então... E aí tinha um dossiê lá no hotel esperando ele. Cheio das coisas, de todas as colocações da Camila, de todos os momentos do programa, de tudo. E o pedido de divórcio pra ele assinar. E se lascar na vida mesmo. Pois é. A Ana Maria fez esse favorzinho falando, dando uma consultoria do advogado dela pro Buda ao vivo, né? Exato. Mas olha, foi de milhões, né? Porque imagina quanto não custa uma consulta. Imagina quanto não custa dar um boa tarde pro advogado da Ana Maria, gente. O advogado pessoal da Ana Maria. Você fala, oi, tudo bem? Pronto. 500 hoje em dia no seu bolso. Você nem viu, assim, ó. Quer dizer, já tá no negativo, né? 500 hoje em dia no bolso nem temos, né, gente? Bom, e continuando a entrevista, né? Apesar de focar muito nesse assunto aí de separação e Camila, a Ana Maria, no geral, assim, em linhas gerais, foi até que muito carinhosa com o Buda. Ela não ficou querendo dar lição de moral nele igual ela fez com a Fernanda, né? Mas fato é que a Ana Maria, de certa maneira, de tão carinhosa, começou até a querer forçar a barra pra fazer o Buda se emocionar e chorar no programa dela. Coisa que não aconteceu no bate-papo, né? Então, mas como a Ana Maria é, né? Como essa senhora é? Qual é o signo dela mesmo, amor? Eu não sei. É a Ares. Deve ser diferente do meu. Como é que é, Ana Cláudia, o signo dela? É a Ares? E o do Xander? Porque ele não vai lembrar também, não? Ares também? Ah, tá. Então, você vê, gente, Ana Maria, né? Ontem mesmo, ontem, gente, dia que dia era ontem? 9 de abril, Ana Maria estava chamando o Lucas de gordo ao vivo no programa dela, na manhã da Globo, pro Brasil inteiro ver aquele garoto gordo, aquele menino gordo. Aí hoje, ela ficou nesse lambi-lambi, acolhendo ele numa vibe meio vai passar. Vai passar. Ela falou isso, né? Ela estava nesse assunto de, nossa, Buda, sua vida está tão caótica a partir de agora. Mas vai passar. Ela ficou falando isso, né? Ela até falou, né? Por experiência própria, vai passar. É, é. É, porque ela terminou muito de relacionamento, diversou muito, né, Ana Maria. Por isso que ela tem um advogado que anda sempre com ela na bolsa. Mas, gente, olha só. Aí ela começou mostrando um vídeo apenas da Camila, um vídeo gravado anteriormente que a Camila já tinha publicado nas redes sociais há algum tempo, mostrando vídeo da Camila pro Buda e não sei o quê. E tudo isso, a Ana Maria estava meio que tentando tirar do Buda sabe o quê, gente? Lágrimas. Era isso que ela estava ela estava insistindo pra aquelas lágrimas escorrer, gente. E o Buda, assim, aparecia uma estátua de Buda. Não mexia, não saía água do zóio, não fazia nada. Entendeu? Parece que ela estava na Record, sabe? Quando o Rodrigo fala que quer fazer o convidado anônimo rir, chorar. Todo domingo. Todo domingo o Rodrigo faz inclusive vocês viram o Rodrigo de Silvio Santos no filme do Silvio, gente? Ficou meio ruim, né? A gente podia falar sobre isso depois que o BBB acabar? Eu acho que a gente tem muita coisa pra falar sobre esse filme, sobre esse ator, apresentador, sobre esse cosplay de Silvio Santos. Enfim, vamos voltar. Bom, e foi sendo assim a Ana Maria super carinhosa com o Buda até o último segundo da entrevista, né? Lá no finalzinho a Ana Maria mostrou pro Buda também o primeiro pronunciamento que a Camilla ex-esposa agora do Buda, né? Fez nas redes sociais desde a saída dele do BBB24. Ela não tinha falado nada até hoje de manhã em que ela postou ali um story, né? Vamos ver a reação do Buda. Buda, a Camilla acabou postar um vídeo nas redes sociais e a gente vai mostrar pra você, tá bom? Tô aqui, né? Desejar um bom dia pra vocês. Tive uma noite muito difícil. Conforme eu for me sentindo confortável eu converso com vocês. Sou um ser humano e eu respeito o meu tempo emocional. Não irão me ver tombada. Ai, gente quando veio esse vídeo né, esse story que ela tinha acabado de fazer até o horáriozinho ali, né 11 e pouquinho 11 e 3 eu não sei eu não sabia o que vinha pela frente ainda, né gente a bomba que vinha pela frente mas eu achei que a Camilla tava meio que assim ai gente eu sou tão humana ai gente eu tô eu já pensei e falei assim quer ver que eles já se falaram eles já se resolveram eles já estão voltando e o Buda não tá falando na entrevista e ela tá já se redimindo nas redes sociais que foi o local aonde ela expôs tudo conquistar 3 milhões de seguidores fazendo isso né toda essa exposição dessa indignação dela com relação ao comportamento do Buda com a Pitel lá dentro da casa e aí eu falei assim nossa ela já veio ai gente eu tô tão humana eu tô sensível essa noite foi difícil pra mim eu falei ela ficou falou com ele ela ficou pensando eles vão reatar seria super possível né e foi uma coisa estranha porque até o momento 11 e pouco de ontem quando o Buda foi eliminado ela tava fazendo show nas redes sociais postando vídeo cantando música de separação enfim ela tava fazendo show dela Buda saiu sumiu Camila das redes sociais outro mood silêncio ensurdecedor sabe é tipo a nossa caneca de repente virou festa do nada café com fofoca aí de repente ela aparece nesses stories 11 da manhã falando do jeito que você narrou né ficou hum é eu naquele momento eu não imaginava o que a Ana Maria seria capaz de fazer até então foi a Ana Maria passou esses stories mostrou com o Buda Buda respondeu não contente e nos 45 do segundo tempo Ana Maria Braga pegou e fez uma chamada de vídeo ao vivo com a Camila pra ela falar com o Buda pela primeira vez ao vivo no Mais Você né inclusive isso tudo meio que acabou atrasando um pouco a programação da Globo porque o Mais Você tinha que terminar de repente Ana Maria liga pra Camila e o tempo começou a atrasar na programação da Globo as emissoras locais de todo o território nacional atrasando seus noticionários regionais por conta do que da Ana Maria Braga mas ela conseguiu né gente bom caso vocês não tenham visto isso né vamos assistir como foi esse primeiro contato do Buda com a Camila na presença e mediação de Ana Maria eu só acho uma pena nosso primeiro contato ser assim eu mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas pra ele só queria dizer Lucas que eu lamento muito eu tentei eu fui internada fui hospitalizada algumas vezes eu esperava de você nesse último momento o mínimo de mobilidade de tentar me contactar já que eu enviei uma mensagem pra você e você optou por não receber boa sorte aí não desejo nada de ruim pra você sinto muito por tudo isso eu mantive a minha promessa de cuidar as coisas até o fim como eu prometi pra você que faria mas agora eu preciso me cuidar perdi 20 quilos em 30 dias tô com alguns problemas de saúde e é uma pena primeira vez que eu consegui falar com você sempre o Brasil todo eu esperei sua ligação de madrugada esperei sua hombridade até o final não veio bom dia pessoal Ana muito obrigada pelo espaço prazer escutar mesmo que seja nessas circunstâncias que vocês se falem a vida é longa se Deus quiser vocês terão a oportunidade de se falar mais de perto cara várias caraca várias coisas pra falar disso aqui gente primeiro que é o seguinte Ana Maria pra diretora do BBB25 por favor porque ela teria feito a revelação pro Buda do divórcio no bate-papo BBB ao vivo pra todo mundo ver queira Thaís Peçosa fazer ou não ela mesmo ia lá e falar assim seguinte acabou e outra coisa vocês viram que Camila deixa muito claro inclusive no vídeo na íntegra no ao vivo na íntegra ela deixou isso claro várias vezes que o Buda faltou com hombridade e optou não falar com ela depois que ele saiu da Globo ontem não falou com ela durante toda a madrugada mesmo ela tentando contato ela deixando uma mensagem pra ele que ele optou não receber ela diz isso né e que até aquele momento antes dele entrar na Ana Maria ele não tinha contato ele não tinha recebido a mensagem que ela mandou enfim e vocês veem nesse vídeo que ela tava realmente se fantasiando dessa mulher super forte que ela foi foi demonstrando no Instagram durante todos esses dias né que ela conseguiu aí os 3 milhões de seguidores e tudo mais porque na verdade nesse momento a gente vê que ela tá realmente muito abatida às vezes até pela noite triste que ela teve ela até falou que ela perdeu 20 quilos que ela foi pro hospital várias vezes que ela realmente sofreu com toda essa situação e a gente não tá na cabeça dela pra ter noção da dimensão do que isso pegou nessa hora eu comecei a me emocionar eu tenho que assumir foi triste foi triste porque a gente se coloca no lugar da pessoa a gente tem compaixão a gente é palhaça a gente fala as coisas a gente fala que não tem papo na língua mas a gente tem coração a gente tem e quando eu vi aquela mulher falando eu falei caraca cara eu podia estar no lugar dela qualquer um de nós poderíamos estar no lugar dela e é muito triste você ver uma pessoa daquele jeito gente 20 quilos em 30 dias é definhar enfim aí gente aparentemente ela tava querendo uma atenção do Buda que ela não recebeu a gente percebe isso que ela ela tava esperando esse momento ela tava aberta pra esse contato exatamente e aí no programa dá pra ver ali quem assistiu ao vivo e tal percebe que ela falava as coisinhas e deixava um espacinho assim de silêncio pra ver se ele falava alguma coisa ele não falava aí ela vinha e falava de novo reforçava algumas coisas que tinham acontecido de mal pra ela e ele não abriu a boca gente aí tem gente que pode falar ah mas ele tá preferindo não falar disso numa entrevista ao vivo pra o Brasil todo ver na Ana Maria é mas ele não pensou nisso quando ele falou as coisinhas lá o chavequinho barato pra Pitel quando ele ficava cheirando a Pitel no Big Brother que inclusive tem muito mais audiência do que a Ana Maria e passa ao vivo também pro Brasil todo ver em vários canais de coisas da Globo então assim fica meio aqui meio ali e tal tem gente que vai falar também que ela ela expôs muito ele ali mas o quanto que ele expôs é ela fazendo o que ele fez no programa entendeu gente eu sei que assim ó no final das contas Camila esculachou o Buda ao vivo o Brasil todo ver e ele ó zips como diria nossa querida Paola carocela carocela né gente e no final desses culachos a Ana Maria mente pro Buda porque ela vem e pra tentar consolar ele mais uma vez que não entregou pra ela nenhuma lágrima sequer ela diz o Brasil te ama viu e é uma grande mentira porque se o Brasil amasse o Buda ele teria mais seguidores que a esposa ele não teria ele não teria sido eliminado no BBB ontem ele estaria bombando na verdade o que bomba é apenas a ex-esposa e o apelido Calabreso essa é a verdade e você vê que no final das contas o mais você ele tá uma vez por ano tem esse negócio de uma esposa traída se pronunciar com a Ana Maria primeiro foi Luísa Sonza agora a Camila é verdade e mudou o cardápio porque com a Luísa Sonza teve a cuca de banana que foi o centro da mesa e hoje foi um quiche uma quiche eu nunca sei o gênero da quiche gente é quiche o quiche é quiche e quiche enfim e aí a gente sempre muda o cardápio e a traída né é mas realmente hoje foi um negócio assim que eu vou te dizer era uma coisa que eu não tava esperando acontecer e eu paguei lembrei porque sou tão fã de Ana Maria sabe ela foi muito sagaz de conseguir fazer isso tudo ao vivo o Brasil todo ver porque é uma coisa que o Brasil acompanhou sim era uma coisa que fazia parte do enredo do Buda dentro do BBB acho que faltou muito Boninho ter feito alguma coisa parecida no bate-papo BBB que é a descompressão do confinamento e acho que a Ana Maria entregou gente Ana Maria pra apresentadora diretora produtora e dame número 3 do BBB 25 tá é isso só bem x que eu quero dizer bom enquanto o Buda assina os papéis do divórcio dele aqui fora lá dentro o bicho tá pegando e as 5 fadas que sobraram tão se comendo vivas praticamente não é mesmo é canibalismo de fadas gente quem acompanhou o programa nos últimos dias viu que Davi e Beatriz tem se desentendido fortemente discutem toda hora Bia perde a cabeça coloca bananas na cabeça inclusive as bananas que ela bota na cabeça mais madura que ela mesmo as bananas chegam a ser mais madura que essa garota e eles não conseguem mais se conviver um alfineto o outro eles tentam sentar pra conversar acaba discutindo com a Bia falando posso falar agora? essa atitude que você toma posso falar agora? é uma delícia gente é uma delícia também é uma coisa que eu não esperava eu tava achando que o BBB tava indo pro buraco já tava um saco e de repente esse rebosteio de novo que dá assim uma coisa ah que delícia galera né mas tem duas coisas importantes pra falar aqui também né gente primeiro que o Davi ele se viu em algum momento ali sem rivais na casa no Sincerão foi o momento que o Davi falou não adianta mais chutar o Buda porque já é um cachorro morto já tá de saída já aqui já foi e o Davi a gente vê que a estratégia dele é sempre ter um rival gente quando eu falo isso eu não tô querendo dizer que o Davi não foi vítima de racismo estrutural no começo do programa e que ele não foi perseguido de forma cruel pela Vanessa Camargo isso a gente já falou isso já passou a gente sempre esteve do lado do Davi naquele momento sim porque o que a Vanessa fez e é legal também que a gente pare de julgar só o que a Vanessa ou o que qualquer pessoa faça dentro de um reality show e coloque em prática na vida real também mas isso passou e uns tempos pra cá Davi ficou procaçando rivais na casa antagonistas exatamente porque Vanessa saiu e ele ficou carente de um antagonista né gente ele precisava construir essa narrativa até porque o Davi é muito sagaz muito jogador e ele sacou que ele ter um antagonista onde ele conseguia colocar ali se colocar sempre num lugar de vítima de uma situação de olha o que estão fazendo comigo ele ia conseguir avançar no jogo porque estava conseguindo avançar tinha vários sinais voltas de paredão que davam a ele a essa ideia e quando ele se vê nessa segunda-feira sem nenhum rival ele olha pra Bia e fala ah é você e gente nem tem como discordar do Davi desculpa mas não tem mesmo porque a Bia é chata pra caralho entendeu aí ela fez aquela palhaçada naquele vestido de banana semana passada que prejudicou a casa toda no taco nada então sabe o que é gente se a Vanessa deu brecha pra ser desclassificada a Bia deu motivo pra virar antagonista do Davi que sempre foi um parceiro dela dando o jogo porque é chata essa noção falta bom senso nessa garota é mal educada é barulhenta é chata já falei que ela é chata sabe o que ela é também chata se a gente analisar direitinho não dá nem pra ver ela de tão chata mas eu não consigo parar de ouvir eu tive um momento de querer parar de assistir BBB porque eu não aguento com a voz dessa menina gente ela é chata pra caramba nem lá dentro acho que eles não estão aguentando mais a Bia não estão aguentando mais essa treta que você vê a Lani cansada já disse Isabelle nem se fala Matheus ninguém aguenta mais gente a gente não aguenta ver ela na TV imagina quem mora com ela nesse confinamento de BBB imagina quem trabalha no BBB e tem que ficar ouvindo essa mulher gritar tá o tempo todo e bate na bancada e pega fruta e bota na cabeça ah, vai cagar que chata é chato isso não existe isso é chatice é maluquice a gente não quer ninguém assim perto da gente e aí o Davi viu a oportunidade de iniciar então com essa cagada da Bia essa chatice da Bia uma nova rivalidade dentro da casa e a gente tem uma virada de jogo aqui sensacional porque são os dois que foram considerados pelos participantes que ainda estão lá dentro e por muitos que saíram e deixaram isso claro no bate-papo BBB que são eles os dois favoritos que eles têm essa percepção dentro da casa sem nenhuma informação externa de que Davi e Bia são os favoritos e que o prêmio estaria entre eles eles dois um dos dois na verdade seria o grande campeão então a gente tem essa treta entre os dois favoritos ali pra eles e mais treta entre duas pessoas que sempre estiveram lá ou pelo menos na grande maioria do tempo dessa temporada estiveram lado a lado numa parceria numa cumplicidade né e aí a gente tem essa grande reviravolta o que até tá causando um grande desconforto no grupo Fadas que são os sobreviventes desse BBB porque parece que as pessoas já não sabem nem se colocar vocês viram como a Lani tá apagada gente ela tá toda apagada ela porque ela não sabe que lado fica porque ela sabe também que a Bia é chata ela já mesmo já deu carreirão na Bia no banheiro no dia da escova de dente que ela falou ai não gosto quando você grita mas a Bia grita o tempo todo é a maior prova de que a Lani aqui fora jamais seria amiga da Bia e aí lá dentro às vezes ela vê a Bia fazendo isso e o Davi cortando a Bia daí ela pensa mas Davi é favorito Bia é favorito eu tô do lado do lado de quem que eu fico agora vou me apagar vou ficar quietinha e de repente nem levantar a perna ela levanta mais não é verdade a Isabelle tá um sabonetão ela saboneta tá aqui saboneta 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 e o Matheus pega a Isabelle vota nela é uma tristeza eles tão se agafinhentão tudo tá uma delícia bom e daí né dessa situação toda de que Bia e Davi que em certo momento eram os dois favoritos Davi um pouquinho mais desde sempre né se viram um contra o outro é um cenário muito ruim talvez o pior da temporada toda pra Bia né e caso vocês estão acompanhando Big Brother Bia atualmente está no paredão justamente contra Davi e Isabelle e obviamente ela vai ser eliminada amanhã à noite né não tem como negar e muito provavelmente com um recorde de rejeição né até porque né vamos ser realistas esse Big Brother desde lá no início tava uma situação muito ou você é a favor do Davi ou você é contra o Davi você não conseguia ficar em cima do muro em relação ao Davi né e numa situação que a Bia tá atualmente é meio que uma coisa adoradores e odiadores o Davi estão unidos contra a Beatriz porque não dá pra defender exatamente mas gente Beatriz que se cagou toda sabe aquele ditado minha avó dizia muito que ela falava assim essa daí cagou e sentou em cima porque tem coisa mais nojenta que você faz a cagada essa aqui já deu a cagada acabou né então a cagada um tá ali a outra ia ser cagar e cair em cima da poupa bosta foi o que a Bia fez gente porque ela com esse jeito dela não porque essa é a minha alegria não porque essa sou eu não venham apagar meu brilho não sei o que de repente esse brilho começou a virar amargura a chatice começou a ficar enaltecida sobressair acima de tudo e ela arranjar essa treta com o Davi que tem uma torcida muito forte ela só se lascou gente ela espanou e perdeu pela mesma ela espanou vocês sabem que nas nossas redes sociais inclusive se não segue lá o Instagram do Virou Festa siga porque diariamente a gente tá lá interagindo com vocês principalmente nos stories onde a gente coloca várias enquetes inclusive a gente tem o nosso próprio queridômetro hoje mesmo pra testar popularidade da Bia a gente colocou o queridômetro dela pra vocês votarem gente a Bia durante toda a temporada em nosso queridômetro ela sempre estava com mais de 90% de aceitação hoje ela amanheceu com 86% de rejeição ela virou ela foi de um extremo a outro porque porque é chata pessoas chatas merecem ser eliminadas no paredão essa que é verdade independente da sua torcida independente do que você viu a chata tem que sair a chata sempre tem que ser a primeira a sair entendeu gente e com a saída certa da Bia nessa noite aqui né que temos não é que a gente já tá prevendo aqui tudo mas nessa quinta-feira a gente vai ficar com o nosso top 4 do BBB24 é muito gostoso top 4 do BBB24 e nós temos nesse top 4 a Lani Davi Isabelle e Alegrete e aí a gente quer saber quem que você quer que ganhe o BBB independente do que a gente sabe que Davi ganha já né gente a gente já sabe que isso aí já acabou isso aí já tá dado o Boninho já fez até o Pix pra conta dele eu acho viu assim como o Buda saiu tá programado eu acho que assim como o Buda saiu deu de cara com o divórcio o Davi vai sair vai dar de cara com o Pix porque eu acho que isso aí não tem como reverter mas a gente quer saber de vocês quem vocês gostariam que ganhasse o BBB né entre os 4 do top 4 que vai ficar com a saída da Bia e você acha que apesar de todo o circo armado pela mestre de cerimônia da Ana Maria Braga você acha que Buda e Camila ainda podem reatar esse casamento você acha que essa conversa rolando de forma particular esse casamento pode reacender essa chama da paixão conta pra gente enquanto eu vou fazer o seu comentário não esqueça de usar a hashtag mais importante dessa quarta-feira obrigado Ana Maria que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo vai marcar o seu comentário com lindo coração isso aí não esquece de seguir minha festa também no Instagram que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês inclusive as enquetes as enquetes são importantes e também aproveita pra seguir os nossos perfis pessoais o Instagram do Titi e o Instagram do Xandek quero aproveitar também pra agradecer todo mundo que foi super legal com a gente nos comentários do vídeo de ontem gente vocês deram várias dicas de como a gente poderia ter feito e fazer daqui em diante a reforma que a gente tá começando aqui em casa a gente fez um monte de coisa errada é uma reforma que nós mesmos vamos fazer gente vai ter muita presepada vocês vão ver a gente fazendo muita merda ainda nessa reforma aguardem inclusive o episódio 2 da saga da reforma sai na semana que vem entendeu acho que na quinta-feira já passou o BBB já passou tudo aguardem porque ele já está gravado e o pior aconteceu enfim é isso e corre na lojinha do Uber ou Festa pra garantir a sua caneca sim gente aproveita a promoção de lançamento compra já o moletom pra ganhar a caneca de presente é só escolher os dois pôr no carrinho e usar o cupom de desconto uma caneca tá bom e se quiser comprar a sua caneca também dá pra ir lá e comprar a sua caneca tá bom é isso pra acessar a lojinha do canal é fácil abrir a câmera do seu telefone aponta pro QR Code que está aqui do lado ou acessa o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo isso aí enquanto você dá uma olhadinha na lojinha do canal aproveita também pra fazer uma maratona virou festa com mais vídeos e fofocas por aqui também é verdade isso é tão gostoso né ah hoje foi bom demais né então fica não vai embora não não vai embora nunca mais fica e vai para o próximo vídeo porque a gente já está lá esperando com mais fofoca e essa energia deliciosamente caótica e verdadeira que só existe no virou festa tá bom então uma beijoca até o próximo vídeo e tchau tchau